Música Música Ó foi 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 Que geração bagulho Que bug Música 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 Ah, ele relou tudo, hein, filho? Podia esbugar o drop também, né? Dropar o voz inteiro. É isso. Daí amanhã está todo mundo bando. Lug de agosto. Ah, pronto. Ah, pronto. Um gelo, um gelo de muita porra, caralho. Eu acho que tem uma metade da vida. Só pode. Ah, eu não sei. Acho que eles tiveram que sair mesmo. Será que alguém moveu? Sei lá. Aí, amanhã nós... Tudo ban amanhã, nós. Ah, velho, então lamento, o bug não é meu. Ó, dois drops mesmo. Profit, porra. Worth it. Comecei na versão baixa, e hoje eu tô na alta. Tô jogando no Rurotes, onde a diversão é dobrada. Aqui não tem lag, é hot de verdade. Não é à toa que somos top da atualidade. Não tem segredo, mano. Vem se divertir. Oi, passa sua PT. E venha ser feliz. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Nossa, meu Deus. Mano, mano. Alguém clipe isso aí na minha live, velho. Eu tava na preta, velho. Eu tava na preta, velho. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I'm out of cap I had it I had it But I was out of cap I was gone I got a leaf I had it I'm out of cap I was out of cap Se é o bicho é o mesmo, hein doido? Como é que fica agora? O que, Paty? Eu não fiz isso. O que que você não fez? Eu exigei. Paty? Eu vou morrer aqui, menino. Se pula, sai. Se pula, sai. Então, o que que você fez? Quem tá comigo? Eu não fiz isso. Eu vou morrer aqui. Não, não tem nada, é de que é meio, é muito complicado Olha aí, eita porra Eita porra, mena Nossa, nossa, vou morrer, morri cara Tá meio estressado, mano, Natan tá meio bolado comigo aí, mano Cara, tá pistola, mano Acho que ele tá meio chutado Vou tratar dele, se a montanha não precisa, se a montanha não vem a nós, não vai a montanha Salve, salve E solado Humilhado Natan fica tiltado com o Pugadinho Natan fica tiltado, vai ficar bolado Natanzinho, não dá pra turnar Natan fica tiltado com o Pugadinho Natan fica tiltado com o Pugadinho Morri Morri Ah, peguei, peguei Mentira, velho Juro por Deus Olha aqui, peguei o polvinho, mano Tô falando que eu queria o bagulho Meu Deus, rapaziada Peguei, mano Bem ferrando Boa Chama 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 Peraí, peraí, peraí Vou colocar isso aqui pra ficar Chegou? Bate nele, bate nele Eu não acredito Espera, espera, deixa eu bater eu também Eu peguei Nossa, não tava na tua tela o ativo, mas a galera vai ver aí agora Eu não acredito, cara Você não tava cansada de vir aqui? Falei que você não vai mais vir Eu não acredito Eu só vou acreditar na hora que eu ver ele aqui, cara Cara, eu dropei isso aqui quando eu tava fazendo o teste de Bonnie Beach, cara Música E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto